Lá em 2017, quando não choveu, um milímetro sequer. E julho começa sem muitas mudanças, predomínio de tempo aberto, tempo ensolarado, é o que mostra a nossa previsão estendida. Claro que eu trouxe aqui Ribeirão Preto, mas vale para a maioria das cidades, pelo menos até o dia 14 de julho, nada de chuva, é tempo seco predominando. A massa de ar seco é responsável, tá? A influência dela. É ela que segue impedindo a formação das nuvens de chuva, das nuvens carregadas por aqui. Resultado? Céu limpo, céu azul, pouquíssimas nuvens de nossa saúde, vai sentindo cada vez mais, né? Mesma condição em toda a nossa região, a gente tem aqui a massa de ar seco, né? Essa mancha vermelha e agora eu vou trazer o mapa de umidade, né? A gente vai trazer esse mapa atualizado de umidade, porque essa umidade segue baixa nas horas mais quentes. Amarelo forte, aliás, aqui na nossa região, amarelo cada vez mais forte. É estado de atenção em várias cidades, os termômetros sobem bastante na parte da tarde, agora a gente vai ver outras máximas. 30 em Batatais e Buritizal, Guatapará pode registrar até 32, e isso é temperatura oficial nas ruas, a sensação pode ser de ainda mais calor, e em Morro Agudo a máxima vai ficar em torno de 31. Um abraço.